Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Mano, trazendo mais um GTA 5 desafios, mano. Desafios, beleza? Tá eu, GR. Mano, salve aí, GR. Opa! Opa! O canal de GR vai estar na descrição, rapaziada. Então passem lá, mano, se inscreva também, que ele também traz esse tipo de conteúdo, beleza? Calma aí, ó. Que ele traz esse tipo de conteúdo, então corra lá, mano. E dê um like lá no último vídeo dele lá, mano, e fala lá, vim pelo TJ, beleza? Pega essa arminha aqui, pega essa arminha aqui, mano. Pode ficar até com esses NPC aí. E, rapaziada, é o seguinte, essa é a arma de DLC, tá ligado? Que saiu, eu resolvi fazer só agora, mano. Então a gente vai testar ela, mano. Eita! Calma aí, não espanta os NPC, não. A gente vai testar ela, mano. A gente vai testar ela agora, entendeu? Contra os NPC, depois a gente vai fazer vários e vários testes. Se você tem alguma ideia, mano, coloque aqui nos comentários pra eu poder fazer depois, beleza? Que a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo. Só depende de vocês, beleza? Não esqueça do likezão, de se inscrever aqui no canal. E só vamos, rapaziada. Essa arma, pra quem não sabe, é uma arma de impulso, beleza? Então, mano, na hora que eu taquei o impulso em você, mano, o NPC te atropelou. Então, tipo assim, é uma arma de impulso, mano. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chegar, mano. Ele tá com o Rude Mode, então por isso que ele não tá fazendo isso. Mas chega aí, chega aí, GR. Vamos fazer aqui, ó. Vamos logo começar com esses caras aqui, mano, ó. Aqui, ó. Olha isso, GR. Olha isso, mano. Caiu até o poste, velho. E os caras sentados aqui, os caras sentados. Caraca, mano. Três pessoas, jogou os três pra longe, velho. Os três. Calma aí, GR. Calma aí, GR. Vamos ver se acerta esse cara nessa distância aqui, ó. Nossa, velho. E aquele lá embaixo, lá? Não acerta, não. Eita! Acerta, mano. Caraca, doidão. Aqui dentro aqui, dentro da grade, será que acerta? Não, dentro da grade, não. Acerta. Mano, na moral, essa pistola ali é muito bizarra, mano. É muito bizarra. Parece um negocinho de criança, mano. Os caras estão morrendo aí, ó. Olha isso, velho. Olha isso. Olha que doideira, mano. Quebra tudo, mano. Isso aqui é tipo uma arma de impulso, de impacto. Não sei o que é isso, velho. Os caras tudo correram. Olha lá, o cara lá embaixo, lá, ó. Olha lá embaixo, olha ele lá embaixo, mano. Aquela placa amarela, ó. Aquela placa amarela, ó. A placa amarela não acertou. Será que ela é derrubável? Será? É, ela não tá derrubando. Aí, acertou. Ó, essa aqui é... Não, mas ela é só te rodar. Acho que a gente aqui na academia, TJ. Acho que não, todo mundo correu. A gente botou todo mundo pra correr, mano. A gente botou todo mundo pra correr. Tem algum lugar onde tem bastante gente. Ah, vamos... Vamos vir aqui no F2 aqui, ó. Lá perto do Pia, chega aqui. É isso mesmo. Ó, já vi um cara aqui, mano. E ele já vai tomar pra dentro da água, mano. Mergulhou pra dentro da água, mano. O... 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 Eita, mano. Olha os caras ali correndo ali, ó. Eita, errei. Caraca, mano. Não tá funcionando. Nossa, pegou. Olha lá, olha lá. Caraca, pegou também. Nossa! Nossa! Eita! Caraca, eu tô acertando tudo, mano. Aqui, aqui, correndo aqui, ó. Pegou, pegou na perninha. Pegou na perninha. Mano, essa arma de... E lá? Essa arma de impacto é muito, é muito bizarra, mano. É muito bizarra. Quer ver? Ô, G.R., faz o seguinte. Oi? Faz o seguinte. Pega, pega, pega um carro aí, mano. Qualquer carro que você tiver aí. Pega um carro aí. Tomou na lata. Tomou na lata. Tomou na lata. Pega um carro e a gente vai ver, mano, se ele... Se ela consegue explodir um carro. Sei lá. A gente vai atirar até o carro explodir. Tá sendo de mod, tá? Sendo de mod, né, G.R.? É, eu vou tirar o de mod aqui. Caraca, olha na água. Olha isso aqui. É igual como se fosse uma... Uma... Uma bomba. Aqui, caraca. Deixa eu tentar pegar os caras do... Vê se tá 5 de mod aí. Deixa eu tentar pegar os caras ali, mano. Eita, eles tão correndo, mano. Nossa, ia ser engraçado as jets que voasse. Eu não tô acertando eles, mano. Não tá chegando lá também. Não tá. Não tá chegando neles, não. Esse tá aí. Esse tá 5 de mod. Eita. Mano, vamos ver, mano. Vamos ver. Pode sair do carro. Pode sair do carro, gente. É bom que você até me ajuda pra ir mais rápido. Pega a pistolinha, vem do lado de cá, mano. E vamos se apecar nele até ele explodir, beleza? Pode crer. Eita. Nossa, velho. Eita, velho. Pega. Calma aí, caralho. Será que ele vai? Olha lá, mano. Claro que vai. Caramba, eu não tô vendo o carro, mano. Olha isso, mano. Virou. Parou de pegar fogo. Agora que escondiu. Meu Deus do céu, mano. A arma e o impacto, ela explode o carro, mano. Ela explode o carro. Simplesmente isso. Explode o carro. A bolinha aqui, ó. Vai pra vala também. Arruma nada. Arruma nada, ó. Foi tudo pra vala, mano. Então, a gente vai fazer um teste, mano. Um teste muito difícil, entendeu? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, o Jerry vai pegar uma moto. Pega uma moto aí, Jerry. Pega uma moto aí. Vamos lá no interior. Chega aqui rapidinho, Jerry. Você vai dar TPN em mim, beleza? Vai dar TPN em mim, mano. E você vai pegar uma moto. E nessa moto, você vai vir correndo pra cima de mim. Você tá sendo no regdon, né? Pra cair. Ele cai, né? Se você apertar U. Acho que sim, bicho. De capô, fantástico. Então, beleza. Você vai vir com a moto na minha direção. Eu vou atirar em você. Com essa arminha. Vamos ver se você vai cair ou se a moto vai voltar. O que vai acontecer. Beleza? Tô esperando você. Só dar TPN em mim. Já tô aqui na posição pra logo fazer isso logo. Moro, vou dar o TPN agora, hein? Caraca, eu falei tanto logo, mano. Não vai funcionar logo. Você vai vir correndo na minha direção, beleza? Retinho, mano. Retinho. Tá, deixa eu tirar o outro de mod. Tiro o de mod. Deixa tudo certinho aí, mano. Eu vou ficar aqui, ó. No hack doll. Tá bom, não precisa ir lá no fundão, não, mano. Olha o passarinho, ó. O passarinho bugado. Pronto. Tá sim. Matei o passarinho sem querer, mano. Vai. Vem nessa linha do meio aqui pra você ter uma ideia de onde eu tô. Aí, pode vir, mano. Eita, pega. Morreu. Morreu? Nossa. Mano. Derruba o cara na hora, velho. Derruba o cara na hora. Agora você coloca o de mod, mas eu quero ver se você vai conseguir ficar na moto. Tipo assim, a moto não vai bambiar, não vai fazer nada. Coloca o de mod aí. Essa moto aqui não empinava, mano? Empinava. Não sei o que tá acontecendo, porque ela não tá empinando. Tá ruimzinha pra empinar, né? Pega ela aí. Pega ela aí, ô. O GR. Pega ela aí e vem de novo, beleza? Vem de novo, porém... Com o de mod. Você com o de mod. A moto sempre. Beleza? Com o de mod. Vem nessa linha do meio, mano. Vem nessa linha do meio aqui pra você ter uma ideia. Beleza? Tá, mano. Então, pode vir daí mesmo, pode vir daí mesmo. Não precisa ser muito distante, não. Volta, viado. Vai, tô virando ela aqui. Pode ir? Vem. Vem reto só. Não pegou. Volta. Não pegou na moto. Volta. Não, pode vir, pode vir. Vem reta, miséria. É isso que eu quero que aconteça, mas porém você vindo. Vem. Não precisa ir tão longe, não, GR. É só ficar perto, mano. Vem, 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 vem. Não fez nada com a moto? Nada. E olha que tá assim com o de mod, tá sem nada, hein. Pega um carro, pega um carro. Pega um carro pra ver. Caraca, mano, ó. É difícil acertar de longe, tá ligado? Olha lá, não tá nem pegando na moto, mano. Ah, agora pegou. Aí, pode ser esse carro aí. Vem de bichão, agora vem na reta, mano. Vem na reta pra ver se vai pegar. Não fica virando muito carro, não. Vem só na reta mesmo. Nessa linhazinha do meio aqui, demorou? Pode crer, pode crer. Nossa! Pega. Parece o... Máquina Mortífera, viado. Máquina Mortífera empinando, né? Eita! Mano, é bom pra fazer um desvio, entendeu? Vem de novo. É verdade. É bom pra fazer um desvio. Vai. Nossa, velho. Empinou mesmo, velho. Toma na reta aí, ó. Mano, foi... Ah, agora você saiu do carro, vai só vai tomar. Olha lá, não tá tomando. Não tá virando. Por que não? Não sei. Parou de virar. Parou de virar, tá entendendo? Por causa... Olha isso aí, que bizarro. Que viagem, mano. Galera, é o seguinte, mano. A gente testou... Não tá indo, viado. Por que? Galera, é o seguinte, a gente testou, mano. Arma de impulso agora, beleza? Contra NPC... Agora foi. Contra NPC, contra moto, contra carro. Se você tem alguma ideia do que a gente possa tentar fazer aqui, algum desafio, mano. A gente possa tentar fazer com essa arminha aqui ou com qualquer outra arma também. Porque tem essa daqui, ó. Tem essa daqui que é laser, beleza? Tem essa daqui que é laser, ó. Entendeu? Tem várias, mano. Tem várias DLC. Então, se você tem alguma ideia, mano, pra gente fazer com alguma dessas aqui, comentem aqui embaixo. Comentem aqui embaixo que vai ser GG, beleza? Essa aqui nem se fala, né, doido? Essa arma aqui. Então, é isso aí, mano. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Deixa aquele likezão pesado, mano. E é isso aí, mano. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.